Lá ainda em evento, em movimento, aconteceu também lá em Três Marias, o Rickson, a final do Campeonato Feminino, onde reuniu uma multidão de pessoas organizado pelo grande Gilmar, que também a nossa equipe esteve lá e você vai acompanhar em primeira mão. Acompanhe. O campo de futebol de Três Marias foi palco de um dos maiores campeonatos feminino de futebol já realizado, onde a população local compareceu em peso. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar pela iniciativa do Gilmar Pereira, de estar valorizando futebol, futebol feminino, que é muito importante, porque o Gilmar é esporte, é cultura, é lazer, e isso é muito importante aqui para a nossa região, aqui não só de Três Marias, mas para toda a região de Perimirim, porque são vários times que vêm para esse campeonato, que na verdade é a primeira edição do campeonato, então isso é muito importante, valorizar o esporte feminino. O evento idealizado e organizado por Gilmar Pereira trouxe consigo uma multidão de pessoas apaixonados pelo esporte que buscam melhorias na região. Estamos juntos, estamos juntos aí com o amigo Gilmar Pereira, e esse incentivo aí ao futebol feminino, que vem crescer a cada dia mais no nosso município, e foi um grande campeonato, teve o início já há meses atrás, e hoje com essa grande final, grandes jogos, descobri novos talentos femininos aí. Ao todo, foram mais de seis times inscritos no campeonato, até a chegada da grande final. Eu gostei muito do campeonato que Gilmar Pereira totalmente fez aqui, é um campeonato bonito. Sem ser prefeito, é um cara que sempre está com a gente, sempre está presente com a gente nas comunidades, na cidade, fazendo campeonato, fazendo torneio beneficente, sempre ajudando o povo da maneira que o povo precisa. Apoiadores e amantes do esporte estiveram presente no local, como é o caso de alguns vereadores da região. Para mim, ele incentiva muito o esporte, a cultura. Para mim, estar aqui é um momento de felicidade, estar do lado do grupo Gilmar Pereira. A missão me traz felicidade estar nesse grupo. Além de fomentar a prática do esporte, os barraqueiros também aproveitaram para fazer uma renda extra. É um evento maravilhoso, onde nós, barraqueiros aqui de Três Maris, aproveitamos para fazer uma renda extra, né? Eu me chamo lá na Sendos e sou vendedor aqui há muito tempo e todo evento que tem aqui, eu estou prestigiando e ao mesmo tempo fazer uma renda extra. Logo em seguida, a entrega da premiação aos vencedores, que receberam muito felizes. Esse time, As Indomada, nós somos uma família, tá? E hoje estamos aqui, graças a Deus, primeiro eu tenho que agradecer a Deus. Abaixo dele tem essa menina, essa família, que se não fosse ela, nós não chegaríamos até aqui. E hoje estamos todos de parabéns. A comunidade Três Maris, que nos chamou, nós viemos aqui para fazer bonito e fizemos bonito. Somos campeão invicto, não perdemos para ninguém. Graças a Deus eu saí com a vitória e graças a Deus eu tive a oportunidade de ajudar a equipe, de fazer o gol, entendeu? Mas a equipe foi 100% muito bem em campo, entendeu? E graças a Deus a gente foi campeã invicta, sem perder uma partida. A gente se aposenta, mas quando a gente gosta de acompanhar o time, que a gente gosta, né? E a gente está desde o primeiro jogo acompanhando as indomadas aí. E hoje a gente, claro, esperava a vitória, graças a Deus veio. E grande estilo, 7x0. Tem jogo melhor? Acabeçando nosso parceiro Gilmar Pereira, por essa organização bacana. Infelizmente a gente não conseguiu a vitória, que era o que a gente tanto almejava. Mas é isso, a equipe está de parabéns, o pessoal do campeonato está de parabéns. A gente está muito feliz. Para encerrar a noite com a chave de ouro, várias atrações se apresentaram. E ficou com o gostinho de quero mais. A gente só tem, em primeiro lugar, agradecer a Deus por nos dar, nos dando essa oportunidade de estar realizando esse grande campeonato feminino que está sendo realizado aqui na comunidade Três Marias. Gilmar sempre vem apoiando o esporte, sempre valorizando o esporte da minha cidade de Perimirim. Então quero dizer para a minha população, hoje a felicidade é imensa. Juntamente aqui com a minha esposa, com a nossa equipe aqui que nos acompanha e que está sempre aqui dando aquele apoio, aquela força, agradecer a equipe de arbitragem, a equipe dos nossos amigos que sempre estiveram aqui, sempre presente com a gente neste momento, momento importante. Então, para mim, é só agradecer a Deus e os times que participaram, os times que foram campeões, o time lá da sede de Perimirim que foi campeão e o vice-campeão foi o time daqui do povoado Três Marias. Então a gente fica grato com esse campeonato sendo realizado aqui.